Foram anunciados em Governador Valadares dois programas de infraestrutura. Isso é para infraestrutura, segurança no trânsito e mobilidade urbana. São eles, Valadares 100% pavimentada e Valadares Recupera Vias. Então, a partir da próxima segunda-feira, a Avenida JK, essa bitelona nossa aqui, será contemplada com uma das iniciativas. Claro, para falar sobre esse assunto, nada melhor que receber aqui no Balanço Geral, no estúdio nosso aqui do BG, o prefeito de Governador Valadares, André Mello, para repercutir isso. Prefeito, a gente vai falar dos dois programas, mas antes, porém, já te agradecendo por estar aqui, dá uma palinha aí sobre essa chegada aí, lançamento do Crédio Amigo. É uma boa o Banco Nordeste estando aqui, né? Boa tarde. Isso é um sonho, viu? Boa tarde, amigo. Isso é um sonho que está sendo realizado desde quando nós conseguimos inserir Valadares e região na área da Sudene. Então, hoje eu fiquei até emocionado lá, porque realmente, muita gente não sabe, o Banco do Nordeste poderia ter vindo para cá antes ou não? Não, não poderia. O Banco do Nordeste só vem para a área da cobertura da Sudene, né? Então, e no caso da unidade do Crédio Amigo e do Agro Amigo, é mais importante ainda, porque dão crédito a pessoas que não tinham crédito nos bancos normais que nós temos aí. São pessoas simples. Para você ter ideia, o tíquete médio é abaixo de R$ 3 mil, em torno de R$ 2.900. Então, e sem burocracia. Então, isso é muito importante. Isso injeta dinheiro na veia do desenvolvimento de Valadares. E pode ter certeza que a partir da Sudene, mas a partir dessa atuação do Banco do Nordeste, a página do desenvolvimento de Valadares será virada para melhor e para acelerar isso aí. Então, parabéns a todos que envolveram. Muita gente acha que isso é um ato de um político só. Não, é uma conjuntura de política suprapartidária. Muita gente trabalhou para que isso viesse para o governador Valadares. Nós trabalhamos também. Então, hoje a gente está vendo o ato concreto, né? Que é realmente, já tinham duas pessoas lá, muito simples, para pegar já seu recurso e trabalhar no seu pequeno negócio. Então, é muito importante isso para Valadares e região. Então, prefeito, a gente vai então voltar para a pauta central, motivo da vinda do senhor aqui, que é a questão desses dois programas que fala de mobilidade urbana, recuperação de vias. Me lembro que da última vez que a gente falou aqui ao vivo, o senhor manifestava essa insatisfação com a questão dos buracos nas vias, as reclamações constantes. Então, já começa a ser uma iniciativa para tentar responder isso. Vamos falar como é que vai ser a Avenida JK. Depois de um ano de programa, esses programas, eles... Por que são chamados de programas? São coisas que nós já fazíamos. Por quê? Porque agora nós vamos mandar uma lei para a Câmara para que isso seja institucionalizado como programa de governo. Seja ele qual prefeito vier, nós vamos apontar de onde virá esse recurso. E essa é a grande dificuldade. Por que não foi feito isso nesse ano que passou? Porque nós precisamos do impacto financeiro e todas as contas que nós podemos destinar algum recurso para isso, inclusive a conta livre do município. Então, nós vamos estar enviando o mais breve possível para a gente deixar isso como legado. Então, por isso é um programa. E são dois programas diferentes. Porque um é realmente a pavimentação, as ruas que não são pavimentadas. Infelizmente, Valadares tem muitas. No dia que nós lançamos o programa, eram mais de 330 ruas sem pavimentação. Por quê? Porque antigamente os loteamentos eram aprovados sem pavimentação. E isso, as gestões herdaram isso. E a gente tem que pavimentar. Então, estamos agora acabando 100% da pavimentação de Santa Rita, fazendo em outros bairros também. Mas nós queremos ir atacando. E por isso o nome 100% pavimentado. Claro, vai fazer no governo André? Provavelmente não, porque são muitas ruas. Mas isso é para ser buscado. 100% de pavimentação. E o outro, que é o recupera-vias. E a gente pode incluir o tapa-buraco, que para mim é o pior serviço que pode existir. Mas tem que ser feito. A gente continua fazendo. Mas nós mudamos o planejamento de um ano e meio para cá. Olha, vamos segurar um pouco o tapa-buraco. Tem que continuar, principalmente nas vias principais. A gente pede desculpa à população. E pede paciência, porque o que nós queremos fazer, como fizemos na Simval Leite, que sempre estava tendo retrabalho, retrabalho. A JK... Na Coqueral também, Tomalino, né? Coqueral, né? Então, o asfalto da JK já vencido, né? Porque o asfalto tem vencimento também. E aí vai recuperando, vai tampando buraco. Não dá. Então, é melhor você reservar um recurso e fazer. Agora, é isso que nós vamos começar. Segunda-feira, dia 5, a ordem de serviço será dada. As máquinas já estão chegando. A empresa de fora, que ganhou a licitação. E vamos, então, recuperar entre o viaduto da Rua Bahia, até o viaduto da BR-116. Os dois lados. Aí vamos revitalizar a JK como um todo ali. O paisagismo, os semáforos, como estamos fazendo no resto da cidade. Então, vai ficar maravilhosa a nossa JK. E aí vai ter que ter uma mudança no fluxo do trânsito ali, né, prefeito? É, pedindo paciência aos comerciantes, né? Porque tudo que a gente vai fazer tem o ônus também. Então, ali, a gente vai tentar o menor trauma possível para a região. Mas a gente vai fechando ali de sinal a sinal para dar para desviar para Moreira Salles ou 13 de maio. Nós vamos começar a partir centro-bairro, né? Do lado direito, lá perto da ANG, lá naquele início ali do viaduto da Rua Bahia, sentido a BR-116, né? Então, paciência, mas é uma obra relativamente rápida, assim. Isso que eu ia perguntar, o prazo de entrega, prefeito? Em torno de três meses. Nós vamos tentar acelerar para justamente não entrar no período chuvoso, né? E depois da JK, a gente já vai continuar ali mesmo, sentido o mercado, a Rua Bahia e a Israel Pinheiro até o mercado também. Que é o corredor, né? Será toda recuperada, será toda retirada e pavimentada novamente. Há também a Omar Magalhães, que é uma entrada hoje para a cidade ali também, com muito movimento. Será recuperada até o Zé Bini Cabral e depois aquele estreito da Avenida Brasil, né? Onde tem muitas agências de carro ali, a gente também vai trocar todo aquele piso ali. Há expectativa, prefeito, dentro deste programa para que alguns bairros sejam também alcançados com isso ou a prioridade por enquanto é o centro? Sim, não. O principal são as vias coletoras, né? Para fazer esse trabalho. Então, a JK já passou da hora, a gente está fazendo e a gente vai também para os bairros, claro. Temos bairros aí como Santa Rita e outros grandes aí. Própria Turmalina, a gente tem o compromisso de continuar pavimentando lá. Então, nós vamos continuar esses dois programas. Mas o mais importante, viu, Nico? É que nós queremos deixar como legado esses programas em forma de lei, como política pública. e aí não tem jeito de ser da cabeça do prefeito ou de quem é vereador, não. Esse tempo será obrigado a investir todo ano, no mínimo, X milhões de reais para pavimentação e para recuperação de vias. Então, para a gente deixar isso aí, para a gente ter uma cidade sempre melhor. Obrigado, prefeito, por sua presença aqui. Um abraço a todos do time lá, de comando, da sua equipe de governo. Um abraço e estamos à disposição aí, sempre que precisar, só solicitar a gente aqui no Balanjeral. Obrigado, Balanjeral e Nico Mendes. Valeu. Tamo junto, prefeito André Mendes. Quero cumprimentar aqui o Jorge Pomaroli, que está aqui acompanhando o prefeito. É parceirão nosso das antigas aqui, né? Lembra dele aí, ô Gabigol? É, ele está sumindo com os mexanzinhos dele aqui, né, rapaz? Pegar o rostinho do Nico aí e colocar nos mexanzinhos dele. É, tem as parcerias dele lá, a gente respeita, né? O Balanjeral está aí, Jorge. Está aí, Jorge. Um beijo no time também do DRD, que está por aqui. A turma toda, a turma da imprensa, que está acompanhando aqui o prefeito. Tamo junto.